Alô, alô galera, aquele abraço para a KTO, o papo agora é Eurocopa, já temos 11 seleções classificadas para as oitavas de final. Por ordem alfabética, Alemanha, Áustria, Dinamarca, Eslovênia, Espanha, França, Holanda, Itália, Inglaterra, Portugal e a Suíça. Restam cinco vagas, duas na repescagem, entre as melhores terceiras colocadas, duas para o grupo E e uma vaga no grupo F. Decisão destas vagas acontece nesta quarta-feira. Nesta terça tivemos aí quatro partidas, grupo C, grupo D, vou mostrar na sequência aqui como foram os jogos desses dois grupos da Euro 2024 e também os cruzamentos da próxima etapa da competição. Entre no site da KTO, pessoal, aqui ó, kto.com, entra lá, te inscreve, faz o teu primeiro depósito e usa o código promocional Paulinho. Tem Eurocopa, tem Copa América, tem Brasileirão, tem outros esportes, entra lá e se divirta com a gente. Vamos nessa então, deixa eu passar aqui, o grupo C que teve nesta terça-feira os dois jogos decisivos da terceira rodada, os dois jogos terminaram empatados em 0x0. Ninguém fez gol nesta última rodada nesse grupo C da competição. 0x0 para Dinamarca e Sérvia e 0x0 para Inglaterra e Eslovênia. Passaram de fase a Inglaterra na primeira posição com cinco pontos, a Dinamarca com três na segunda colocação e a Eslovênia com três pontos está matematicamente classificada como uma das melhores terceiras colocadas. Vamos para o grupo D, que teve dois jogos nesta terça-feira com bola rolando e com gols. A Holanda perdeu para a Áustria por 3x2, a Áustria ficou na primeira posição na chave e a França decepcionou, empatou em 1x1 com a Polônia. Passou em primeiro lugar na chave, a Áustria com seis pontos, a França foi a segunda com cinco, a Holanda ficou com quatro em terceiro, a Holanda está classificada com certeza, matematicamente classificada como uma das melhores terceiras colocadas. A Polônia com apenas um pontinho está eliminada da Euro 2024. Vamos aos cruzamentos, já temos aqui dois jogos definidos das oitavas de final. No sábado, uma da tarde, vão jogar Suíça e Itália. Também sábado, quatro da tarde, tem Alemanha e Dinamarca. Esses duelos já estão confirmados. O que temos por enquanto já confirmados? A Inglaterra jogando no domingo, dia 30, uma da tarde, contra um dos melhores terceiros colocados. Eu vou falar sobre isso aqui na sequência, certo? E dia 30 também, que é domingo, quatro da tarde, a Espanha enfrentando um dos terceiros colocados. Primeiro de julho é uma segunda-feira, uma da tarde. Já é certo que a França vai jogar nesse horário, na segunda-feira, uma da tarde. Neste momento, estaria pegando a Bélgica. Tudo pode mudar com os jogos da quarta-feira. Por enquanto, seria a França e Bélgica na segunda-feira, uma da tarde. Também segunda, quarta-tarde, já é certo que Portugal vai enfrentar um dos terceiros colocados. Depois eu falo dos terceiros aqui. Na terça-feira, os últimos jogos das oitavas de final. Uma da tarde, por enquanto, a Romênia, aqui, enfrentando os terceiros. E na terça, quarta-tarde, já é certo que a Áustria vai estar aqui jogando às quatro da tarde de terça-feira, contra, por enquanto, a Turquia. Isso pode mudar também o adversário aqui da Áustria. Deixa eu falar dos terceiros colocados, pessoal. Como eu falei antes, a Holanda e a Eslovênia estão matematicamente classificadas. Ninguém tira a Holanda e a Eslovênia daquele grupo dos quatro melhores terceiros, que vão passar de fase. Então, já garantiram fase, a vaga, nas oitavas. Quem a Holanda pode enfrentar na próxima etapa? É certo o quê? É certo. Isso é certo, pessoal. Que a Holanda poderá enfrentar a Inglaterra, a Espanha ou, então, a Romênia. Quando eu digo Romênia aqui, pode ser aqui. Deixa eu passar aqui. Pode ser a Romênia, a Bélgica, a Eslováquia ou a Ucrânia. Tanto faz, certo? Pode ser. Essa galera aí, ó. Então, é certo que a Holanda poderá enfrentar um dos quatro daquele grupo, do Grupo E, ou, então, a Inglaterra ou a Espanha. Isso é certo. Imagine só, Inglaterra e Holanda, Espanha e Holanda. Ok? Isso é certo. É certo o quê? A Eslovênia só poderá enfrentar ou o Portugal, ou, então, um time aqui do Grupo E. Da Romênia, da Bélgica e tudo mais, certo? Aqui, ó. Isso é certo já. Outras questões importantes. O vencedor de Suíça e Itália pega, nas quartas de final, Inglaterra e um dos terceiros aqui, que seria, talvez, pudesse ser a Holanda hoje. Entenderam? Alemanha e Dinamarca. Alemanha ou Dinamarca, na verdade. Enfrentaria, nas quartas de final, a Espanha ou um terceiro colocado. Beleza? Isso é importante no cruzamento. Vencedor da França, hoje seria a Bélgica, pegaria ou Portugal ou um terceiro aqui. Vencedor da Áustria aqui, pegaria o vencedor desse grupo aqui, ó. Poderíamos ter, na verdade, pessoal, olhando aqui esses cruzamentos, isso é importante dizer, ó. Poderíamos ter aqui, por exemplo, Alemanha, Espanha, França, Portugal. Um desses quatro seria finalista da competição, avançando nas chaves aí. Então, aqui, ó. Suíça ou Itália pegando a Inglaterra. Alemanha ou Dinamarca pegando a Espanha. Isso num jogo já de quartas de final. Vamos adiantar aqui, vamos seguir, na verdade. Falar aqui dos terceiros colocados. Já é certo que a Holanda e a Esnovênia estão garantidos como melhores terceiros para as oitavas de final. Restam duas vagas. A Croácia, com os jogos nesta terça-feira, foi eliminada. Questa fora da Eurocopa. Tem duas vagas. Eslováquia, a Hungria já jogou as três partidas. Então, duas vagas entre a Hungria, alguém do grupo da Eslováquia e alguém do grupo da República Tcheca. Eu vou passar os grupos agora. Entenderam? Então, já temos Holanda e Esnovênia classificados. Restando duas vagas. Croácia eliminada. Hungria ainda briga pela vaga contra outros times e outros grupos aqui, que são os grupos seguintes. Por exemplo, a Eslováquia está no grupo E. Nesta quarta-feira, uma da tarde, tem Eslováquia e Romênia, tem Ucrânia e Bélgica. Qualquer um aqui, pessoal. Qualquer um aqui pode ser primeiro colocado. Qualquer um pode ser segundo colocado. Qualquer um pode ser terceiro colocado e tentar entrar como um dos terceiros melhores. Ok? Então, Eslováquia e Romênia, Ucrânia e Bélgica são os jogos desta quarta-feira, uma da tarde. Grupo F, que já tem Portugal garantida na primeira posição. Como Portugal venceu a Turquia. Então, mesmo que a Turquia passe do saldo, Portugal. A Turquia, por exemplo, a Turquia vence a República Tcheca, Portugal perde para a Geórgia, não importa. Porque o que vale, primeiro que tem desempate na Euro é confronto direto. Como Portugal venceu a Turquia, então Portugal já ocupa a primeira posição na chave. Aqui, pessoal. Turquia, República Tcheca e Geórgia. Qualquer uma das três aqui pode ser segunda colocada. Qualquer uma das três pode passar de fase na terceira colocação na repescagem. Isso é certo, ok? Então, quatro à tarde, República Tcheca e Turquia, Geórgia e Portugal. Quero a sua opinião a partir de agora aqui no Plantão do Paulinho. Já temos estas 11 seleções classificadas para as oitavas de final. Quais serão as próximas cinco? Que vão fechar, portanto, a próxima etapa da Euro 2024. A pergunta está no ar. Quero a sua participação aqui nos comentários no Plantão do Paulinho. Tchau. 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 Tchau.